E aí, bem-vindos ao Taque da Casa. E hoje estamos aqui com o Zelda Breath of the Wild Dark Souls Edition Plus. Com o The Head of the Death. A gente tá jogando o Zelda, mas ficou que é um gameplay do Crash, porque não dá flag. É, exatamente. Uau, eu peguei um escudo. Esse escudo é bom, hein? Caramba, hein, mano. Esse mó cobbling aí, mano. Cuidado com ele. Ok, tá chegando. Pou, pou, pou. Por que você tá batendo nele com o garaveto, Emerson? Ah, porque é pra gastar o cara o garaveto. Nós os três estão jogando ao mesmo tempo. Cada um em Gamepad do Wii. Sim, claro. Nós temos três suítes. Três suítes. Você viu assim, sabe o que é o cara que tá botando mod no Breath of the Wild brasileiro? Sério? Tinha que ser, ele botou o Shrek, né? Tinha que ser, ele botou o Shrek. E ele pegou o código fonte, né? Do negócio. Sim. Agora ele pode mexer no... Não, é engraçado essa história. Que era, tipo, ele mudou o cavalo pra ser o Thomas Dengine, certo? Só que quando o CJ entrava no Thomas Dengine, ele ficava dentro da textura. Aí ele queria que ele subisse ele pra ele ficar em cima do trem. Aham. E ele foi investigando como é que fazia isso, até que ele descobriu que dava pra botar ele pra cima, dava pra botar ele na frente do trem, pros lados. E dava pra mudar a posição. E aí ele descobriu como é que mexe na física e tudo mais. E aí ele acabou descobrindo como é que mexe em mapa. Desgraça. Agora dá pra fazer qualquer merda, tipo, botar... Agora ele pode fazer um jogo novo. É. Eu adoro essas coisas que começam numa investigaçãozinha e acabam descobrindo a coisa mais... Geralmente é sempre assim, mano. O cara quer fazer uma coisa e... Foco. A piratice do Dreamcast foi assim também. Fizeram o Game Shark, né? E quando as pessoas usavam o Game Shark, aparecia umas telas bizarras. Aí a galera começou a invadir o Dreamcast com o Game Shark. Aí é que é um código que o Game Shark coloca no videogame, né? Pra liberar as coisas. Aham. E conseguiram craquear isso e conseguiram descobrir como fazer o Dreamcast e ler outra coisa sem ser original e tudo mais. Nossa. E esses caralhados que eu não entendo muito bem. Aí tem um jogo que você precisava daquele boot, né? Aham. Que colocava um CD antes pra colocar um CD pirata. Aquele boot ele colocava esses códigos no Dreamcast. Na hora, sabe? Sim. Aí tem outros jogos que eu não preciso. Vou cantar a bola. Vou cantar a bola. A Blizzard está fazendo um MMORPG novo. Que isso? É GORP? Você está acusando GORP? Eles estão fazendo um MMORPG novo na engine do Overwatch, que é muito boa. Aqueles que acabaram de criar. Vai ser FPS? Não, vai ser um MMORPG. Tipo World of Warcraft. Só que a engine do... Podia ser uma MMORPG do Blackthorn, né? É. Mas eu acho que vai ser novo novo. Ou Nova Lore. Ou aqueles Vikings. Sei. Novo mundo, assim, sabe? E tipo... O chefão parece que é o Robotnik. Porque eles estão fazendo umas descobertas no Ovo. O Overwatch, sabe? Ah. Que como a engine é nova, eles estão usando o Overwatch basicamente de teste pra tudo. Sabe? Tanto que... Eu estava vendo o negócio que a engine do Overwatch permite você ter um cara dentro de uma armadura. Sabe? E a armadura tem física, tipo, dele mexer e a armadura fazer assim na pele, sabe? Ah, que legal. Bater a armadura tá solta. Automaticamente. Automaticamente. Legal. Porque ele... Ela sobe e desce, tipo, o cara pula e a armadura sobe um pouco. E a armadura faz blue, blue, sabe? Ah, que foda. E ele mexe o corpo junto, sabe? Isso seria muito épico no Dark Souls. E aí, exatamente. E tanto que eles foram investigando, eles queriam fazer o... É engraçado. Eles queriam primeiro fazer um cano que fica no Roadhog mexer quando ele anda. Aí eles separaram as texturas. Tipo, o cano é uma textura separada. E aí depois... Uma textura não. Um objeto. Um objeto separado. Uma... É... Como é que fala? É um... Um objeto físico separado. Um modelo. Um modelo separado. Um modelo, é... Uma geometria. É, que fala. E aí, depois eles foram fazendo... E aí chegaram num momento em que tinha uma skin do McCree em que ele usava sandália. Tá, é a sandalinha. Ia soltar do pé. E eles começaram... Ia ter aquele barulhinho de chinelo. Exatamente. E eles queriam fazer a sandália sair do pé, mas não separar em um modelo diferente, porque ela ia bugar. E eles foram mexendo na engenha e descobriram como ser um modelo só. Mas a sandália solta do pé dele quando ele anda. Que massa. E ela tem física própria, sabe? Pô, isso é perfeito pra roupa, né, meu? Porque... E agora, tá nisso. Desde sempre, os caras tentam animar a roupa de um jeito convincente e sempre dá ruim. É, e os caras ficaram mindblower com isso, assim. Caralho. Caralho. E agora, meu irmão? Criação de engine é uma coisa... É incrível. Tipo, mas... Eu acho engraçado como hoje em dia evitam criar engines porque é muito caro, porque você tem que ir do zero. Então a galera prefere comprar uma que já existe. Uma que já existe. Existe modificar. Tipo, Unreal, a Havoc que calcula física. O Kojima, ele usou dinheiro da Konami pra fazer a nova engine dele, né? É, né? Ele tá usando essa engine no Death and Strange? Sim, é essa engine. Ele pode? É essa engine? Não é da Konami? Acho que ele comprou pela... Não, é dele a engine. É dele, né? Mas ele não fez com a Konami, então ficou pra Konami. Não, ficou com ele a engine. Ah, ele fez pra Kojima Productions, não foi? Safado demais. Então aquele outro jogo que saiu do Metal Gear de matar zumbi não usa mesmo a engine? Não. Ele tinha que recriar? Sim. Nossa, os caras... Por isso que ele é estranho. Ah, os caras se foderam, então. Nossa, hein? Mas o Kojima ficou pistola, né, com a engine do GTA V, né? Por quê? Ah, porque ele... Ah, não sei, eu vi notícia, eu não acompanho coisas do Kojima porque eu não sou tão fã dele. Sim. Sabemos. Que ele tava querendo criar uma engine foda de mundo aberto e tudo mais, ele queria ser um bagulho top e tudo mais. Aí a Rockstar vem e mostra a Rage em Jeannie, né, que chama do GTA, e o bagulho é foda demais. Aí o Kojima falou, puta merda. Puta, que pariu. Já fizeram? Droga. GTA sempre faz isso, né? Sim. Toda vez. Rockstar. Rockstar sempre desbanca algum outro cara. Os caras dão, uou, teve uma ideia mó legal, aí eu falei, pau, teu filho da puta. É, o Goldriver achava, era o pica das galáxias por causa da engine 3D do Play 1, aí é pro Play 2 mais forte, a engine ia ficar mais forte e tal, aí o GTA 3 vem e crawl. É, a Rockstar é o Kiko quando vê que o Chaves tá brincando com algum brinquedo, aí ele chega com o brinquedo mil vezes melhor. É, Chaves, Chaves. Porque a engine do GTA é absurda de detalhada, mano. O chinelo do Michael, ele mexia, mas acho que não é separado igual Overwatch, deve ser uma animação pré-setada. É. É. Ou era um modelo diferente o chinelo. Na verdade é diferente, porque eles vão... Ai, que desgraça. Será? Acho que deve ser pré-setada a animação. Porque o GTA, a camisa tem a animação pré-setada também. Não, mas o modelo... Quando você anda, ela dobra mais essa textura. A parada do GTA é que a cabeça, o tronco, os braços e a perna e o pé são diferentes, são modelos diferentes. Ah, é? Sim. Tanto que dá pra você bugar... É tipo o NES, né, meu? NES, que cada personagem era mais desesperado. Tanto que dá pra você bugar e aí fica só essa parte daqui pra cá dele andando, sabe? O braço mexendo. E aqui o sul tá invisível. Ou a camisa dele some. Ele vira tipo o Rayman. É, exatamente. Ah, boa. E esse é um problema que eles têm de ter que separar um modelo num personagem só, porque às vezes pode acontecer essa coisa, sabe? Por que será que eles fazem isso? Porque pra ficar bom, tipo, as coisas mexer separadamente. Hum, entendi. Se vai mudar um tênis, eles não vão, tipo, ter que trocar a textura inteira do personagem. Ah, entendi, entendi. Só muda a textura do pé. Perfeito. E ia acontecer se muita de... Como que aconteceu isso? Não, a animação do chinelo, então pode ser pré-setada. É, então... Só que é o pé. Caraca. Ou ela... Então, ela pode ser livre, mas é só o pé. Não é o personagem inteiro. É, entendi. Louco demais. E aí é mó engraçado isso. Não tem aquela vida até agora. Peguei agora. Não, porque eu tenho que deixar uma caixa pra poder voltar, mas aqui tem um lance que sempre buga. Eita. Que é quando a nitro pula, eu fico... A nitro não me dá dano. Ou seja, ela não explode. É? É. Eu fiz aqui, quase agora. Forte abraço pro Shin. Shin. Que me mandou algum vídeo de curiosidade sobre essas coisas. E eu acabei... O YouTube começou a me recomendar isso e eu acabei assistindo muito. Ah, boa. Grande Shin. Forte abraço. Eu mostrei pro Ricardo, né? Esses dias aí. Do canal do cara que trabalhava na Traveller Tales. Não sei se você conhece. Do... Que é a empresa que fez o Sonic Racer. Ah, não. Sonic 3D do Mega Drive. Jogo Toy Story do Mega Drive. Sim, 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 sim. Ele fez um canal mostrando as betas e tudo mais. Eu acho genial, tipo, que os caras na época, eles montavam a engine tudo cagada. Mostrava pra empresa e falava, ó, a gente montou essa mecânica aqui. Você quer... E a gente faz melhor. Fazer... Quer dar dinheiro pra gente fazer o jogo pra vocês? Ó, é isso que a gente fez até agora. Então, tipo, hoje em dia não. Hoje em dia a galera pega um real engine ou etc que tem aí por aí. É, vamos fazer aí. Ó, vamos usar essa engine pra fazer essa ideia. Vocês topam, sabe? É, porra. Mas você topa ou não? É, então. Antigamente os caras criavam do zero. Por isso que tinha tão... Por isso que antigamente os jogos eram tão diferentes um do outro. É... Hoje em dia a maioria usa a mesma engine. Então é sempre parecido. O PUBG é igual mil outros jogos. Nossa, muito. Total, né? Eu tenho um problema com PUBG. Qual é? Que ele é muito... Fala pra mim. É... Tem Z-Wars-E, que aqui eu acho que não tem mais nada. É, não, não é nem isso. Ele é muito... Chato, assim, de visualmente. É muito chato. De jogar ele é muito gostoso, mas eu acho ele visualmente muito não estimulante. Realista e boring. É, eu gosto, tipo... Porque, tipo, não é um... Opa, nossa, eu dei uma guspida hard. Eita. Não é realista, tipo, que se olha e fala... Puta que o pariu que cenário é foda. É um realista que se olha e fala... Nossa, parece meu quintal. É, é, é. Exatamente. Mas, tipo, a gameplay dele, você sente que é realista por causa da gameplay. Porque ele, tipo... Você tem... Um simulador de aquele filme lá, né? Como é que chama? Do... Da Mulher da Flechinha? Esqueci. Nove. Da Flechinha? Que é a atriz que faz a mística. Hunger Games. É um simulador de Hunger Games com armas. Não, mas eu gosto, tipo, das animações de recarregar e de fazer as coisas. Porque é muito realista. Ele vai botar a besta e ele coloca assim. Ele faz um monte de esforçaço, assim, pra puxar a besta, sabe? Às vezes ele encosta. É pra forçar os players a não spamar a besta, né? Provavelmente. Claro. Porque ela mata com um hit, quase. Ah, entendi. Ela causa sangramento ou uma porra, assim. Mas, tipo, é mó louco esse lance de engine, por exemplo. A engine do... Do Battlefield, eu acho ela bonita pra cacete. Sim. Só que eu acho ela enjoativa, é igual um bolo doce demais. Exatamente! Caralho, você toca na minha mão. Você descreveu. Que você joga assim, assim, uau. Eu não consigo jogar Battlefield por muito tempo, porque eu fico enjoado. De tanto efeito e coisa que tem. É. Nossa, muito isso. Tipo, eu não consigo jogar por muito tempo. O Battlefield é mais limpo, eu consigo jogar por mais tempo. Caralho, exatamente. Exatamente. Exatamente, esse sentimento. O Battlefield, você... É meio... É... Limpo. Tem muita coisa, mas ele é meio limpo, assim. Você olha que gostoso. O Battlefield, você tá no meio. Você fica com estresse pós-traumático, igual os caras da guerra. Você sai da guerra e tem que ir psicólogo e tal. Puta que pariu. Fala, meu, você tem visões. É, é tiro passando. Só que as suas visões tem muito lens flare. É diferente. Porra, é. Não é preto branco, é lens flare e coisa na tela e tal. E, ó, meu Deus, o jato. O Battlefield é legal de jogar quando você gosta do tema guerra. E, às vezes, ah, eu gosto que eu quero jogar um jogo que seja simulador de guerra. Não simulador simulador, mas, tipo, desde aquele sentimento de você tá encostado numa parede e tiro passando. E a galera explode. O medo de explodir do nada, né? E você tem medo de morrer do nada, sabe? E aí, eles pegaram bem esse sentimento no Battlefield 1, principalmente. O 1 eu joguei muito pouco, na real. Nossa, é mó da hora. Quando você morre, ele mostra o nome do soldado e a data que ele nasceu e quando ele morreu. É? É, e você fica mó mal. Você fala, droga, eu não quero matar esse cara, sabe? A câmera sai do cara que morreu e ela entra em outro cara correndo assim, sabe? Você. O quê? Quando você morre. É. Mas isso no multiplayer? Não, no single player. Ah, tá. Multiplayer é putaria. Tipo, o cara pegando o avião e... Mas eu acho legal, tipo, tem um monte correndo numa direção só. O cara... Se o cara morre do nada, a câmera sai e entra em outro que tá correndo do lado já. E aí você vê que o cara, a mão dele é diferente, ele tá com roupa diferente suja, a arma dele é outra, sabe? Que sistema da hora. Eu não sabia que era assim. Eu já não era genérico, o Battlefield 4. Não, eu acho isso da hora pra caralho. Aí no Battlefield 4 você é um cara só, não é? É, e a história é mó escrota. Ah, não, não é, não é. E tem aquele cantor... Ah, não, é no Hardline que tem. Eu gosto do Hardline. O começo, os 15 primeiros minutos do Hardline... O Hardline nunca... Eu não quis jogar, na real. Se bem que não. Do Battlefield 4 também. Os primeiros 15 minutos é foda pra caralho. Tá, é verdade. Que é ele, o carro cai dentro d'água. É, é uns meninos assim, só que eu não curto muito campanha. Eu gosto, eu gostei. Que tem muita cena pré-setada, sabe? Você chega no lugar e a coisa tem que acontecer, você não tem outra escolha. Aquilo vai acontecer, aquela bomba vai explodir, sochar, vai cair, seu amigo vai te resgatar. É, mas eu gosto dele porque os primeiros 15 minutos te deixam muito sem fôlego. É. As coisas vão acontecendo muito, você pega no carro e aí começa a tocar... Turn around... E você tá aí, por exemplo. Você tá com o carro de cabeça pra baixo, no fundo num lago. No hardline? Não. Ah, não, é quatro. É o quatro eu não lembro quase nada. E aí você fica tipo, caralho, que sufocante essa situação e o cara tá com a perna presa, né? E ele vai ter que tirar, arrancar a perna pra sair e você vai ter que nadar com o cara sem perna e nossa, sabe? Ah, é verdade. E é muito sufoca, te prende muito, mas aí você joga 20 minutos e fala, ah, ok, é só isso. Não pode crer. Porra. É bem isso mesmo. Tipo, campanha de Call of Duty também, que todo mundo curte, mas eu não curto também. Eu curto. Que é só você correr e atirar, tipo um Doom. É, sim, só que eu não gosto, porque eu gosto de entrar no personagem. Aí você tá no jogo e sempre tem aquele seu amigo que fala, tipo, sei lá, seu nome é... James. James, faça isso. Aí você chega, putz. Beleza, aí eu pus a bomba. James, pilote aquilo. Putz, agora eu sou o cara da bomba e eu sou também o motorista, ok. James, conserte isso. Caralho, eu sou mecânico também. É, você é incrível. James, mexe o satélite. Porra, eu sou o quê? O que que é você? Eu sou um dito. Eu gosto do... Eu sou um dito. Da, da, do... Aí tira a imersão, sabe, fica pistola, eu não gosto. É, do segmento do Modern Warfare, sabe? Hum. Que é você e o seu capitão. É verdade, fica mudando o personagem, faz mais sentido. E aí vai mudando. O capitão, ele meio que é o personagem principal, porque você sempre tá sendo com ele numa missão. E você nunca tem o seu nome, ou às vezes tem outra pessoa. É verdade. Que é o... Puta, eu não lembro o nome dele. O Fresh deve saber onde ele tá dormindo. Ô, louco. É o... Ai... Ah, ele é... Capitão, general... Se ele for russo, ou ele chama Dimitro ou Scarosca. Não, ele é... Todo russo no Call of Duty tem esses nomes. Ele é americano, ele tem um bigodinho e usa um charuto. Ah, tô ligado. É o JJ James. O Fresh deve saber. Como é o nome do seu general que sempre te acompanha no Call of Duty? Sargento... Sargento Price. Sargento Pincel. Sargento Pincel. Sargento Pincel. Sargento Price é foda. E você fica preocupado com ele, mais com ele do que com o seu próprio personagem, porque ele tá junto com você e você tá com ele faz tempo já, sabe? E você fica o maior amigo dele e aí você fica... Não, ele vai morrer. O maior amigo dele, é verdade. É, ele é muito brother, assim, sabe? E eu gosto disso. Top demais. Eu acho que eles fazem isso bem, sabe? Com o Capitão Price. Antes de terminar esse episódio, eu só quero falar também que o Call of Duty tem que consertar o maldito sistema de cobertura. Nas campanhas. Verdade, mano. Porque você encontra um baita lugarzinho top pra se esconder e vem um bote e te empurra pra fora. Nossa, que bom, vocês... Um amigo, você fala, deixa eu ficar aqui. Aí você... Não! Aí você vai pra fora, cara, chato, ele rouba no lugar. Aí você tem que sair correndo, tomando tiro. Na guerra é isso aí, né, mano? Pô, mas se o cara já viu que eu tô ali, não vai pra lá, ele não quer tomar tiro igual você. Ele vai no meu lugar, pô, no seu cú, tá ligado? Faz sentido, né? Vai tirar... Então tomando tiro, aí tem um cara se escondendo, eu empurro ele e entra. Ah, cara. Já sei que na guerra o Emerson muito ia fazer isso comigo. Mano, ah, com você não, né? Eu ia te usar de escudo, mano. Ah, cruzão! Eu ia esconder no seu cabelo. Eu no cabelo do Igor ia ficar com um monte de fumacinha porque ele ia se esconder e os tiros iam pegar. Ia passar, ia passar por ela no cabelo. Chiu, chiu, chiu. Tá queimado, tá ligado? Bonito demais. Um forte abraço, Capitão Price. Espero que ele esteja bem. Não morreu no último jogo que eu não joguei. É verdade. Isso também não sei. Esperamos! O que que aconteceu, Capitão Price? Cadê? É isso, né? Por onde anda? É, no próximo episódio do Ataque da Casa, inscreva-se, deixe seu like, comente. Fuck! Comente fuck, só isso. É isso também. Por que que Call of Duty é igual Minecraft? Todo mundo na internet odeia, mas é bom. É não? Não é bem isso? Pra mim é porque tem multiplayer e split screen. Só por isso. Só por isso. Caraca, tá bom. E Minecraft também tem. É, próximo episódio.